O plantão do Panorama Notícias está ao vivo aqui em Panorama para trazer uma informação que o TRE São Paulo indeferiu o recurso que o candidato eleito de Panorama, Dr. Carlos, tinha entrado lá no TRE Ou seja, o candidato eleito de Panorama com um pouco mais de 500 votos de diferença acabou tendo recurso rejeitado no TRE São Paulo Eleições de Panorama continuam indefinidas pelos entendimentos aqui Panorama terá outra eleição Estou aqui com a advogada Raíssa aqui de Panorama Raíssa, eu vi que você e mais outros advogados estudaram toda a situação Então posso dizer que entendendo o assunto Fala um pouquinho sobre o parecer do TRE Boa tarde, Chapolin Sobre o parecer do TRE O TSE julgou agora há pouco na tarde de hoje Os embargos que a coligação do Dr. Carlos entrou tentando reverter a situação da candidatura dele E a gente teve a decisão hoje mantendo o indeferimento da candidatura do Dr. Carlos Os embargos de declaração No caso, o Dr. Carlos, aqui na primeira instância, ele teve a candidatura deferida Aí a oposição, no caso a outra chapa, entrou Alegando que ele não se afastou do cargo de diretor técnico da Santa Casa No prazo de 90 dias, como exige a lei eleitoral E entrou com recurso junto ao TRE São Paulo Que já tinha dado um parecer indeferindo Aí houve esse recurso tentando ali dentro reverter a situação E que não conseguiu E agora os desembargadores, por unanimidade Rejeitaram esse recurso de declaração Embargos de declaração Isso Em primeira instância, aqui em Tupi Paulista A candidatura do Dr. Carlos foi deferida Posteriormente, tivemos um recurso que a chapa contrária ingressou Posso falar? A chapa do 23 Posso olhar pra frente Ingressou com esse recurso solicitando o indeferimento da candidatura do 45 Naquela decisão foi entendida pelo indeferimento da candidatura E aí o pessoal da coligação do Dr. Carlos entrou com esse recurso de embargos Pra declarar sentença omisso ou obscura a decisão de indeferimento da candidatura E hoje o próprio TRE, dentro do próprio TRE, ele decidiu que não houve nenhum erro Na sentença de indeferimento da candidatura do Dr. Carlos Foi a primeira vez que o Panorama está vivenciando essa situação O pessoal foi na urna, voltou, escolheu o seu candidato E agora o candidato, que já tinha tentado outras vezes Pelo que a gente entende, não conseguiu aí esse recurso No seu entendimento, ele pode conseguir ainda jogar esse recurso pro TSE? No meu entendimento, meu Porque você, mais um grupo de advogados, estudou esse processo, né? Exato No nosso entendimento, não tem o requisito necessário pra estar subindo esse recurso pro TSE Que seria o pré-questionamento Seria o requisito necessário pro recurso subir pra terceira instância Basicamente, nesse entendimento Morre aqui Morreu a situação ali já Isso Aguardar o trânsito em julgado dessa decisão Basicamente isso Pode ingressar com recurso? Pode, vai subir? Acreditamos que não É, vocês estudaram o processo Vocês não estão falando bobeira, né? Bobagem O Panorama Notícia tentou, gente, conversar com o Dr. Carlos Estava meio agitado Porém, disse pra reportagem Que ainda não tinha ainda conhecimento, né? Da decisão dos desembargadores O Acórdão O Acórdão, né? Acórdão Vou virar advogado Então ele não tinha ainda esse parecer O Acórdão saiu agora, né? A gente teve acesso ao Acórdão agora Ok? Ele disse que assim que tiver com as informações certinhas Ele pode sim dar entrevista, tá? O site tá à disposição do Dr. Carlos E no seu entendimento O Dr. Carlos Já que ele não conseguiu A princípio O Panorama terá uma nova eleição A princípio Ele pode concorrer? Olha O que entendemos Se transita em julgado Essa decisão de hoje Vai ser designada novas eleições Porque a data pra ser diplomado Data de diplomação Até dia 19 de dezembro Dr. Carlos Não podendo ser diplomado No caso Seria Ok Pode ficar tranquila E também pelo que a gente já analisou Também Quem iria assumir De princípio Num curto prazo O novo presidente da Câmara Assume provisoriamente O cargo Você consegue finalizar Aquela conclusão sua Aquele pensamento? Qual? É isso que você não conseguiu falar Agora há pouco? Então Com essa decisão O que a gente tem? Que Provavelmente Entendemos Que vai haver Novas eleições Em panorama No prazo de 90 dias Então tá aí O que a gente entendeu Que elas estudaram Ele poder ser candidato É Porque ele teria dado causa A essa nova eleição Então entendemos que Não pode Você se reuniu com mais dois ou três advogados? Cinco Mais alguns colegas Mais quatro ou cinco De chegar eu entendi Você vê que não é fácil Não é fácil Pode chegar aqui Raíssa Muito obrigado É uma questão delicada Eu não queria falar bobagem ao vivo Doutor Carlos Tem espaço pro senhor Aqui no Panorama Notícia Também Ok? O plantão do Panorama Notícia Ao vivo E exclusivo Fica por aqui Tchau, tchau